Os colaboradores da grande loja realizaram este ano mais uma campanha do agasalho, que teve início no dia 30 de abril e se estendeu até 3 de junho, contando com uma expressiva adesão. O resultado final foi surpreendente. Foram arrecadadas quase mil peças, entre roupas, cobertores e calçados. A maioria das doações veio dos próprios colaboradores, de seus familiares e amigos. Além da arrecadação, alguns colaboradores voluntários participaram também do processo de triagem, seleção e classificação das peças. Num clima de muita alegria, descontração, impregnado pela certeza de estarem contribuindo para amenizar a carência de muitos desfavorecidos. As peças arrecadadas serão destinadas a asilos, orfanatos e entidades assistenciais. Obrigado. Obrigado.